No Evangelho de sábado, liamos essas palavras tão tocantes de Cristo. Vem a hora em que não vos falarei mais por figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que vou para o Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Diante desta clareza com que Nosso Senhor fala do seu retorno ao Pai, e ao mesmo tempo lhes diz que chegará o momento em que não falará mais por figuras, mas falará claramente. Os apóstolos respondem, Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Eles ainda são muito ingênuos em relação a si mesmos. Aliás, essa ingenuidade é uma das coisas mais comuns em todos nós. Nós achamos que nós cremos, nós achamos que nós estamos entendendo, nós achamos que nós estamos fazendo as coisas certas, nós consideramos que nós já estamos avançados no caminho da virtude, nós pensamos que porque temos uma vida honesta, nós já somos santos. E aqui eles achavam que tinham entendido. Eles dizem, agora falas claramente, agora sabemos que conheces tudo. Na verdade, eles ainda não conhecem, eles não sabem. Eles chegarão à contemplação apenas em Pentecostes. Quando o Espírito Santo vier sobre eles, antes de Pentecostes, antes de chegarem à contemplação, eles estão apenas repetindo aquilo que escutaram de outros, apenas mimetizando aquilo que saiu da boca de nosso Senhor. Sem um conhecimento íntimo daquilo que ele está dizendo. Esta é a posição de muitos que têm um conhecimento superficial de Deus, que não têm uma vida de oração. É aquilo que nós poderíamos chamar de ortodoxia morta. que é quando a pessoa até reproduz com exatidão os termos da doutrina, mas não tem um conhecimento íntimo e sobrenatural que é característico da fé. Assim como alguém, por exemplo, pode decorar a voz de um dicionário, pode ter muitos conhecimentos enciclopédicos, é possível que tenha algum conhecimento da fé que fica apenas no exterior, mas não está vivificado pela presença do Espírito Santo no seu íntimo, que acende o seu entendimento e aquece a sua vontade para que conheça de modo verdadeiramente íntimo, como é o tipo de conhecimento que nasce da fé. Por isso, Jesus lhes responde, credes agora? Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixareis só. Estava faltando alguns minutos para que essa cena se concretizasse. Judas iria conduzir para onde estava Nosso Senhor todos os soldados que estavam à disposição do sumo sacerdote. Eles iriam prender Jesus e os apóstolos iriam escapar. É o que acontece conosco. Quando vem uma dificuldade, é aí que nós percebemos que nós não cremos. Quando surge um suspense, uma perseguição, uma situação adversa, nós ficamos ansiosos, nós nos deprimimos, uma revolta nasce no nosso coração, nós queremos resolver as coisas de um modo humano, se instala dentro de nós uma rebeldia, nós ficamos queixosos, nós queremos prevalecer de modo carnal sobre todas as oposições, e nós queremos nos impor, e nós queremos resolver tudo na base do grito. E nós deixamos a fé. Nós não entendemos que a nossa vitória, ela primeiro acontece dentro e depois se manifesta fora. como diz o autor de Epístola aos Hebreus no capítulo 11, as coisas visíveis provieram das invisíveis, porque tudo foi gerado pela palavra. Tudo é produzido pela oração, pela união da nossa alma com Deus. Quando nós recebemos pela fé a voz viva de Cristo falando conosco no poder do seu Espírito. É aí que se começam a produzir as verdadeiras mudanças, mas elas precisam começar do lado de dentro. Por isso, quem crê não se desespera. Quem crê não foge. quem crê não escapa diante da tribulação. Pelo contrário, Jesus diz, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Aquele que crê tem a confiança total na proximidade do Pai. Ele sabe que é filho, que Ele não está abandonado ao azar, ao caos. Ele consegue entender, Deus, estou passando por uma crise momentânea, por uma situação temporária, é uma fase. eu sei que o Senhor está no seu trono e que dele não se ausenta. Eu sei que o Senhor está comigo e eu estou com o Senhor. Portanto, eu passo por esta dificuldade com os lábios cheios de confissão da tua palavra em fé. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que tudo está sob controle. Jesus diz, disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. no mundo tereis tribulações, mas tem de coragem, tem de bom ânimo, tem de firmeza, eu venci o mundo. A primeira coisa, disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. Porque, é claro, quando nós nos escondemos na paternidade de Deus, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos encha da convicção de que Deus é o Senhor dos Exércitos, Ele é Iavet Sevaot, em qualquer circunstância. Ele não apenas está lutando, mas Ele está vencendo. Quando eu deixo Deus ser para mim quem Ele é, como meu Pai, quando o Espírito Santo consegue infundir em mim esta confiança de que eu sou filho no filho, então eu posso ter paz, a paz que se alcança justamente pela tribulação. No capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos se diz que é preciso que o justo passe por muitas tribulações. E o apóstolo diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Jesus Cristo terá de passar por muitas tribulações. porque a prova da nossa fé de São Tiago produz a paciência, produz a paz. Essa permanência contínua em Deus, essa inalterabilidade de quem está completamente confiante no Senhor. Satanás quer nos desesperar, então ele sacode as latas do lado de fora, ele começa a nos agitar com ameaças, a fazer com que os nossos medos se despertem dentro do nosso coração e que todos os temores se assenhoriem de nós, essa é a sua especialidade. Mas quando nós já contamos com a tribulação como algo normal, quando nós encaramos oposições, contradições, cruzes, contrariedades, como parte de uma vida piedosa em Cristo, como parte de uma vida assumida no Evangelho, então nós entendemos que tudo está no seu devido lugar. Deus continua sendo Deus e eu continuo sendo eu. No seu filho. Alguns santos tinham a reação de quem diz senhor, o que está acontecendo? Não estou vendo cruzes, o senhor não me ama mais, o senhor está me tratando de um jeito diferente, os santos tinham uma certa gula pela cruz, porque eles sabiam que as dificuldades fazem parte de uma vida vivida segundo o Evangelho. Por isso nós temos que ter bom ânimo, nós temos que ter coragem. Eu venci o mundo. Quando Jesus diz eu venci o mundo, ele não está querendo dizer que eu humilhei o mundo inteiro e eu vou mostrar como eu vou prevalecer sobre todas as coisas. Isso sim acontecerá no dia do juízo final. Mas ele não vencerá o mundo no juízo final. Jesus diz aqui, eu venci o mundo. Por que que ele diz eu venci o mundo? Porque apesar de tudo aquilo que ele iria padecer, apesar de todas as suas cruzes, de todas as suas tribulações, de todos os seus martírios, de todas as humilhações, ele tinha autoridade para dizer ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Ele venceu o mundo porque não foi o mundo que o matou, foi ele que se entregou. Ele venceu o mundo porque ele olhou para a cruz não como uma vítima, mas como sacerdote, como quem se dá. Ele venceu o mundo porque diante de tudo aquilo que ele padeceu, ele não foi achado sob nenhum tipo de inferioridade, mas ele ofereceu-se inteiramente até o fim, obediente, sem abrir a boca. Ele já venceu o mundo. e nós podemos vencer na medida em que não nos deixamos intimidar pelo medo. Venha o que vier, se eu estiver em Cristo, eu estou em paz. Nada me pode tocar, perturbar, porque eu moro na fé e eu sei que ele tem poder divino para fazer o que for melhor para mim. Essa fase ruim termina e pode ser que depois dela venha uma outra pior. Momentos difíceis acontecem, mas depois a providência faz todas as coisas se encaixarem. Tudo caminha segundo a ordem sabiamente estabelecida por Deus em sua divina providência. É na tribulação, na tribulação que nós demonstramos verdadeiramente a fé. Que nós possamos permitir ao Espírito Santo nesses dias de preparação para Pentecostes que ele aumente a segurança da fé em nosso coração. Essa testificação interior que ele difunda em nós a força, a intensidade, o poder que está na fé. Que é o poder dele. Que é o poder que é ele. poder que nos faz não possuir a fé, mas sermos inteiramente possuídos por ela. tchau. Tchau,